Tô saindo de Itapera, indo em direção ao Shopping Boulevard, parque rodoviário Hum, parque rodoviário, compras boita-casas Acho, meu, uma benção que a rua também não ajuda Essa avenidazinha aqui, essa pistazinha aqui, ó Você vai lá pra Lagoa de Cima Em breve eu vou, acho que tá fazendo um vídeo lá de Lagoa de Cima Aqui é a estrada de Lagoa de Cima, tem várias estradas que levam a Lagoa de Cima Geralmente o pessoal pega essa aqui e pega uma lá embaixo, lá, depois do... Depois do... Do Morro do Rato, lá embaixo Que é Ibitoca Só fala aí, Ibitoca É, caiu um... Um... Caiu um negócio aqui dentro dessa... Onde que... Saiu o vento Só Deus Na hora que ficou uma barulhada O sintote meu é muito abençoado, ele vibra muito Não sei se é o farol, ele tá ligado Velocidade de zona boa E aí Isso é o rio do Rato Talvez que você tenha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para a tapera. Agora eu estou gravando o vídeo saindo de tapera. É isso aí, tapera. Tapera, tapera 1, tapera 2, tapera 3. A tapera é doido. A tapera é doido. Muita pera. A tapera é doido. A tapera é doido. A tapera é doido. A tapera é doido. É, eu dei mole. Eu tinha que ter ido lá. Eu tenho que ter ido lá. Eu tenho que ter ido lá no condomínio ali, do São Dourado, mas depois eu vou no condomínio ali. Ó, contorno. O açaí que eu falei para vocês. Lá atrás, ó. Tem uma praca do Big, Big, Big. Aqui, ó. O contorno aqui, ó. Bora. Partiu Vitória. Bora. Guarapari, Shopping Vitória. Bora. Ó. Vamos que vamos. Olha como é que o carrinho pequenininho lá quer entrar queimando, ó. Aqui, ó. Na frente não entra, não. Ó. Voltando aqui, ó. Vai para o Rio de Janeiro. E aqui a gente está indo para Vitória da Conquista. Bahia. Vai embora. É. Vamos. Vamos. É... Posto do contorno. Ah, o tempo hoje não está tão lavar essas coisas, não. Só que essa claridade aqui está um pouco assim é por causa do surfilme do carro. O carro tem um surfilme muito forte na frente. Aí, para fazer vídeo, não fica muito clarinho o vídeo, não. Se eu botar aqui o celular aqui para fora, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ó. Olha a claridade, ó. E aqui é por causa do vídeo, ó. Olha a diferença que dá. Até o rapaz do céu abençoar, comprar uma camerazinha e colocar lá na frente. Ó. Enquanto isso, a gente vai trabalhando o que tem. A gente vai zelhar esse outro. É. Tchau. Tchau. Já. Tchau. 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 E�olır. Tchau. E aíol terra. Tchau. 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 Aqui a gente vai dobrar aqui, ó, a esquerda que é o Boulevard Shopping, aqui, Boulevard Shopping. Aqui a gente vai dobrar aqui, ó. 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 Aqui, ó, do lado direito, aqui é o Parque Rodoviário. Parque Rodoviário. Campos dos Goitacazes. Eu vou parar no Shopping Saara, tá? Shopping Boulevard, tá do lado esquerdo ali. O pessoal aqui atravessa e não vamos muito devagar. Não tem ritmo, ó. Ó, ó. Liberou, mas não anda, ó. Ó. Complicado. Então a gente tem que ter paciência, senão a gente não vai. Se você tiver paciência, você vai viver 100 anos. Se não tiver, você não vive. Olha só aquele visão dessas palmeiras aqui, ó. Muito linda, meu Deus do céu. Por isso que aqui, chama desse lado ali, chama-se Recanto das Palmeiras. É Recanto, isso aqui encanta mesmo. É muita palmeira mesmo. Já aqui direito aqui, ó. É... É o Shopping Saara. Novo Shopping aqui. O Saara era lá dentro do Boulevard. Não sei o que aconteceu. Isso acabou o contrato. E eles resolveram, é... Fazer o... O Saara aqui, ó. Tá vendo? Aqui do lado direito aqui, ó. É a entrada de Saara. Eu vou ficar por aqui mesmo. Estacionamento na promoção. Valeu. Um abraço. Tchau.